O oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a ediçora no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe, se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. De volta porque tivemos aqui umas semanas de férias aí, afastadas, semanas passadas já estivemos, mas, lembrando aqui, estamos de volta agradecendo aí os nossos amigos que estiveram aqui na nossa ausência. Dentre eles, a Maria Emília e a Júlia que estiveram aqui o mês passado. Nós agradecemos. E, mais uma vez, convidamos você a participar conosco do programa. Você tem várias maneiras de participar conosco. O nosso velho telefone fixo, que é 3386-1400. A Sheilinha já está aguardando a sua ligação. O nosso WhatsApp, 984-867633. E pelo Facebook oficial da rádio. Se você clicar no site da rádio, abrir o site da rádio e clicar no ícone do Facebook, ele vai te encaminhar para o nosso programa ao vivo. Lembrando que as mensagens de WhatsApp, eu peço sempre que mande mensagem de texto. Não temos como abrir mensagem de áudio aqui no estúdio. Então, se possível, diga a sua cidade, seu bairro ou seu país, porque tem muitas pessoas de outros países que participam conosco aqui, brasileiros morando fora do país. Diga de onde você está falando, como a gente tem ouvintes de Valência, na Espanha, da Suíça. Então, muita gente ouvindo. Então, participe com a gente. Compartilhe o nosso programa aí com os seus amigos. As nossas convidadas, já disse, a Maria Emília e a Júlia, que vão conversar um pouco conosco aqui para abrir o programa sobre compulsão, especialmente compulsão alimentar. E quais os gatilhos, quais as razões, o que que leva uma pessoa a comer compulsivamente? Vamos falar de comer, mas serve para qualquer outra compulsão. Quais gatilhos emocionais levam as pessoas a esse tipo de compulsão? Maria Emília, mais uma vez, obrigado pela sua participação, por estar aqui. Eu estou animadita. Que bom, então vamos lá. Vou começar contrariando. Ah, sim. Porque não vou falar de compulsão agora, eu vou falar de doação de órgãos. Doação de órgãos. Porque estamos na semana comemorativa da doação de órgãos. Estamos muito felizes, porque até agosto, o número de doações de órgãos, especificamente das córneas, bateu o recorde do ano. Então, ano passado, nós tínhamos alcançado um patamar que esse ano, em agosto, já ultrapassamos. Então, nós estamos muito felizes. Mas não basta ficar feliz. Nós temos que continuar falando para as pessoas da importância de doar órgãos. Eu sei que é muito difícil, por exemplo, perder um filho muito jovem e pensar em doar seus órgãos para pessoas que estão precisando dessa doação. Eu sei que é muito difícil se despedir de um ente querido e receber a visita de uma equipe que vai pedir os órgãos desse ente querido. Mas, em contrapartida, a oportunidade maravilhosa de dar a vida, pela córnea, eu doei minha córnea, viu, Júlia? Não sei se você sabe, mas na minha... tem no meu testamento lá. No seu testamento, estava escrito. Então, poder, por exemplo, uma pessoa enxergar de novo, através da doação das córneas sadias, de alguém que já não pode mais enxergar através desse corpo. Então, eu vou contrariar, mas é por um motivo nórdia. Um motivo nórdia, perfeito. Tá certo? Tá certo. Então, vamos falar da compulsão? Sim, vamos falar. Nervosismo. Nervosismo. Antigamente, a gente dizia assim, fulano é nervoso, né? Nossa, mas é tão nervoso. Ela é atacada. Fulano é atacada. Hoje, a gente não diz. A gente diz, fulano é ansioso. Fulano é compulsivo. Fulano é esquisito. Tem manias, né? Porque, com a pressão social, cada vez mais, essa panela de pressão social aí, cada vez... Aqui no Rio, então, aumenta cada vez mais. A gente está cada vez mais inseguro, né? A ambiência na cidade pesada, difícil, nossa. Então, nós somos, naturalmente, não digo por natureza, mas por vício, por hábito, nós somos invigilantes, distraídos. Nós vamos andando e vamos partilhando o ambiente sem se preocupar se aquele ambiente está saturado de vibrações difíceis ou não. E aí, a gente absorve aquelas coisas. Meu Deus do céu! Se a gente não está bem, se a gente não está estruturado, a gente vai ficando mais e mais e mais ansioso. A ansiedade é uma coisa normal. Você ter ânsia, você ter... esperar por alguma coisa, você ter expectativas, tudo isso é normal. O negócio é que, quando exagera, quando vai para... Além da expectativa, vai para necessidade do controle, aí o bicho pega. Porque a gente não... Gente, eu vou falar um palavrão agora. No rádio, pode? Você está autorizada. Você tem maturidade para isso. Vou falar um palavrão, hein? A gente não controla nada. A gente não controla nada. Cada vida vem e dá uma surpresa para a gente. Mostra uma coisa diferente. Impede a gente de ir onde a gente quer ir. E assim, por... Nossa, como é que a gente lida com isso, né? Se a gente for muito certinho, muito perfeccionista, muito controlador, hum, vai ficar doente porque a situação está difícil. Então, em relação à compulsão, é isso. Mas a gente quer mesmo até falar, né, Júlia, da compulsão alimentar, né? Porque essa está... Muita gente tendo esse nível de situação, que é quando tenta aliviar a ansiedade comendo, né? Mas a Júlia é doutora... Doutora honoris causa nisso, muito mais do que eu, manja muito mais do que eu sobre isso. Mas é assim, acho que deu para entender um pouquinho, né? Deu para entender um pouquinho. Com certeza. Júlia, diga aí o que é que a psicologia diz a respeito disso. Eu acho que a gente vem muito avançando nesse sentido, de perceber, eu acho que tem uma primeira camada, que é essa camada que é óbvio, a gente come por ansiedade, mas eu brinco que a gente... Eu tenho uma grande revelação para fazer para todos vocês, né? A gente não come por fome. A última coisa que a gente faz é comer por fome. Na verdade, a gente nem sabe o que é fome. Então, hoje em dia, com todos os fast foods, com todas as alimentações rápidas, a gente vive um processo muito intenso de não ter ideia do porquê a gente come. A gente simplesmente... Quem já não viveu a experiência, por exemplo, isso é muito comum, pegar um pacote de biscoito e quando você distrai, acabou o pacote. E você pega uma... Ter que comer até o final. Eu, às vezes, me pego nisso, né? Enquanto tiver o último biscoitinho, não sossego, tem que acabar com ele, né? Não posso interromper o processo, né? Exatamente. E tem, assim, esse mundo da alimentação é um mundo muito, muito rico. Porque quando a gente começa a destrinchar e realmente compreender e se questionar nos mínimos detalhes o porquê que a gente come, porquê que a gente não come, a gente descobre muitas, muitas coisas sobre nós, porque a alimentação é algo que está na nossa vida desde que a gente nasceu, né? Então, desde... A gente precisa da alimentação como sobrevivência, mas a gente, com o tempo, a gente foi desaprendendo sobre o que realmente é necessário. E aí, entra as compulsões, né? As compulsões, elas vêm para tapar um vazio existencial. Elas vêm para tapar algo que a gente busca na comida um conforto. A gente não busca na comida a alimentação. A gente não busca na comida os nutrientes necessários para o nosso corpo funcionar bem. A gente busca na comida um preenchimento de um vazio, um alívio. Semana passada, conversando sobre esse tema com uma cliente, a gente, investigando, descobriu que o chocolate era para ela essa fonte de anestesia da pressão do trabalho. Então, a gente fez uma proposta de que ela ficasse sem o chocolate. e ela saiu do consultório dizendo vai ser muito difícil para mim ficar sem chocolate. Porque, assim, uma parte dela sabia e utilizava aquilo de forma inconsciente, mas ela tinha muito medo de ficar sem aquele anestesiador. Aquela dose de, vamos botar entre aspas, de endorfina no corpo dela para ela suportar. Então, assim... Ainda mais chocolate, né? Ela fazia essa... Essas substâncias, né? É, o chocolate, ele já é comprovadamente um... Assim como o açúcar, né? O açúcar refinado, ele já está... As pesquisas já confirmam que eles causam dependência. Eles ativam a mesma área cerebral da cocaína. Então, ele ativa o sistema de recompensa. Então, o açúcar que a gente usa, né? Muito, muito, assim... Placidamente... Inocentemente, né? Inocentemente, ele tem se mostrado um grande vilão. Uma grande fonte de dependência. E aí, se a gente parar para pensar, a gente está acostumado ao açúcar desde muito cedo. A gente não sabe nem como é isso. Mas a ideia... Ter que comer aquele docinho depois do almoço, né? A gente tem essa impressão de que o corpo tem a necessidade, né? Mas, na verdade, não é o corpo. Tem um processo neuroquímico, né? Tem um processo fisiológico que diz para o seu corpo que é o sistema de recompensa, que é o mesmo sistema do usuário de droga, que você precisa daquilo. Mas, na verdade, o corpo não precisa. O que precisa é o seu sistema de hábito, as crenças que você criou. E o que você se alivia, né? A comida, para a gente, tem um efeito anestesiante, gente. A gente se anestesia através da comida. A gente se dá prazer através da comida. A gente se socializa através da comida. Então, é um papo aí, assim, para horas, para destrinchar isso. Eu acho que nem sei se a gente consegue, mas a provocação, a ideia aqui é a gente fazer uma provocação, porque a gente já tem um monte de perguntas. é se questionar, assim, o que eu estou, como é que eu me relaciono com a alimentação? Se eu me alimento, a compulsão é essa, eu preencher algo que não é a fome, preencher algo que eu não sei nem o que é, que eu vou ali naquela busca e eu tenho essa sensação de que eu não consigo parar. Aliás, Julia, interessante essa fala sua aí, porque a terapia é exatamente para isso. Eu estou comendo nem sei para o que é. Eu estou preenchendo alguma coisa que eu não sei o que eu quero preencher. Porque é um processo inconsciente. E a terapia, ou pelo menos a proposta da terapia, de uma psicoterapia, é trazer para a consciência essa necessidade. Eu quero preencher o que em mim? O que está vago? O que ficou vazio durante a minha vida, infância, ou às vezes até em vidas passadas? Mas o que ficou vazio que eu estou tentando preencher? A gente está falando com comida. Mas comida, com drogas, com compras, com qualquer outra compulsão. Jogo. Jogo, sim. Qualquer outra compulsão. Então é importante que a gente comece a pensar, principalmente os nossos ouvintes compulsivos, o que é que eles estão querendo preencher com a compulsão. O que é que está faltando neles que precisa da compulsão, ou daquela compulsão específica, ou às vezes tem mais de uma, para preencher aquele vazio. A partir do momento que preenche isso, como a Júlia está dizendo aqui, a cliente dela descobriu que uma ansiedade, uma pressão no trabalho, fazia com que ela comesse o chocolate, ela, consciente disso, com certeza ela já pode, pelo menos, ir diminuindo a quantidade, e ao longo do tempo, substituindo esse chocolate por uma coisa mais saudável, ou por pensamento, ou por nada, se for o caso, mas com a consciência de que ela não precisa daquele chocolate para superar a crise lá do trabalho, ou qualquer outra crise que a gente tenha. Sim, exatamente. É o processo de conscientização. Ela pode até escolher comer o chocolate, Sim, claro. Mas o processo das compulsões, são esses processos em que a gente está inconsciente do que a gente está fazendo. A gente tem uma grande ânsia, a gente tem a sensação de que a gente não consegue ficar sem, de que a gente necessita, e a gente fica ali naquele círculo vicioso. Por quê? Porque ele é o anestesiador para ver a nossa verdadeira dor. A gente está falando da comida, mas a gente poderia usar, poderia usar o exemplo do álcool, poderia usar o exemplo das drogas, da medicação, né? Sim, do comprimido para dormir, né? Exatamente. São coisas que, por um lado, elas podem ser benéficas, tudo bem, você... Poxa, hoje eu vou me presentear com um chocolatinho e sentir aquele prazer, estar consciente de que você está consumindo chocolate. O chocolate não nos faz o tanto de mal, por exemplo, de uma cocaína. Mas se ele é utilizado sem nenhuma consciência, de pessoas que comem uma, duas barras seguidas de chocolate porque elas não estão conscientes, elas só estão buscando aquela satisfação, elas não estão conscientes do que aquilo está causando. Então, é esse processo de... E se a gente tira o que tampona? O que a gente encontra lá dentro? Esse é o pulo do gato. É o que a gente está querendo fugir. Olhar para dentro da gente e o que está lá dentro que a gente não está querendo ver. É, que vazio é esse que eu não quero olhar para ele, né? Exatamente, exatamente. Bem, o tema com certeza é interessante e a gente ficaria aqui horas conversando sobre isso, mas não é essa a proposta. A proposta é uma provocação. É você, a partir de agora, começar, principalmente você que tem essa dificuldade, começar a se questionar o que está te levando a isso. E quais as consequências desse teu ato hoje. Na semana passada, nós estivemos aqui com Henrique Fernandes e falamos sobre os desafios do perdão. Quais os desafios que nós temos que enfrentar para perdoar. E tem uma amiga aqui, Júlia, que naturalmente não deixou nome até por uma questão de se preservar mesmo. Ela disse, eu tenho uma filha... não, não é essa não, é outra aqui. Bem, vamos mais essa aqui então, que não deixou nome. Eu tenho uma filha que tem 56 anos. Brigou comigo, partiu para a agressão e já estava cansado, eu já estava cansado da grosseria dela. E a mandei embora. Ela foi. mas hoje não fala comigo nem pelo telefone, nem pelas redes sociais. E diz aqui a nossa amiga, eu já perdoei, mas ela disse que tem muita raiva de mim. Eu gostaria de uma palavra amigo, de uma orientação. O que você pode dizer para essa nossa amiga? Minha querida, realmente o perdão tem muitos desafios. A gente... eu percebo que aqui no planeta em que a gente vive, perdoar é entendido como fraqueza, né? Então, assim, se você perdoa alguém, você é fraco. Covarde, né? É, você é besta, você deixa as pessoas te enganarem, né? Deixa as pessoas fazerem o que quiserem com você. Então, eu faço a fantasia de que talvez a gente confunde muito o que é amor, né? Então, a gente não sabe. A gente mede muito amor por atos, a gente deseja que as pessoas nos amem desde que... Então, a gente coloca regras. A pessoa só me ama se ela faz isso. E muitas vezes a gente não faz um olhar 360 para tentar entender um pouco por que a pessoa está fazendo aquelas escolhas. Sem dúvida, essa briga não teve culpados. Ambas, você e a sua filha provavelmente se exasperaram, né? Tiveram dificuldades de conversar, de fornecer um espaço seguro para isso. E aí, desde aí, existe algo que você fez que você se arrepende, pelo que eu entendi. E pelo que eu entendi, também, você buscou pedir perdão e ela não lhe perdoou. E aí, o que a gente faz com isso, né? Quando a gente não pode interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. Se a sua filha escolhe não lhe oferecer esse perdão, ela entende que assim é melhor, né? Eu imagino que a prece, a oração, possa ser um auxílio para você. Não desistir também pode ser um auxílio, no sentido de que você tenha que ficar sempre pedindo perdão, mas se manter próxima, cultivar o que tem de dor em você, né? Isso é um dos principais, uma das grandes sabedorias do processo de se relacionar com os outros. É a gente olhar para a gente, a gente olhar para o que tem dentro da gente, para as nossas raivas, para as nossas frustrações, para as nossas exigências. Por quê? Porque isso vai tornar a gente mais lábio, mais resiliente, como a gente chama em psicologia, para poder abarcar quando o outro joga sobre nós as suas frustrações e dizer, olha, eu te entendo, mas eu posso fazer até aqui. E vamos negociar? Isso a gente não tem suporte para os conflitos, por isso que a gente vive tanta violência, a gente não tem espaços seguros para dizer, eu não concordo com você, né? O que vem acontecendo muito nas redes sociais, que eu vejo, principalmente a gente viveu isso na última campanha eleitoral, pessoas desfazendo amizades, pessoas se agredindo, porque não havia o espaço para eu não concordo com você, eu tenho essa opinião, você tem aquela opinião, a gente está vivendo esse momento, a gente está vivendo a iminência de uma guerra, porque a gente está se atacando como uma forma de buscar se defender. Então, existe uma vivência que é para o além do um, essa frequência que a gente está vibrando nesse momento e que eu espero muito que nós consigamos transpor, né? Que a gente possa ser mais capaz de perdoar. Então, o que eu ofereço você é não desista, cuide de você e permaneça nessa postura de perdoá-la também. É importante que você a perdoe, porque se quando, se você pratica o perdão a ela, mesmo ela distante, quando ela, se em algum momento ela decidir, hum, acho que eu vou lá conversar com a minha mãe, você não vai devolver a ela o, mas por que você não me procurou antes ou qualquer cobrança? Você vai estar receptiva, porque dentro de você, você também estava trabalhando o perdão. Eu sei que é um desafio, né? Mas eu imagino que é por aí o caminho. A vida é feita de desafios, né? E enquanto a Júlia estava falando, minha ouvinte aí, amiga, eu estava lembrando de, há necessidade também nesse caso de um auto perdão, de você se perdoar, porque, normalmente, a gente perdoa os outros, ou pelo menos diz que perdoa e não nos perdoa. E uma outra coisa, isso aí, todos os autores que tratam do tema falam disso, é o perdão, é bom para quem perdoa. Então, se a tua filha está com raiva, a gente tem que orar por ela e sentir comiseração, compaixão dela, porque ela realmente está adoecida. Então, perdoa você e esteja bem. a hora que ela quiser perdoar, você vai estar disposta a reconciliar como nos recomenda Jesus. Tá bom? Um abraço para você. Maria Emília, Cristiane, lá de Madureira, perdoar significa conviver com a pessoa que te fez mal? Cristiane, eu vou te sugerir a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo do amor aos inimigos. Capítulo 12 do Evangelho. É, porque lá está assim, amar os inimigos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você, em vez de botar a palavra amar, você bota a palavra perdoar. E aí tem uma série de colocações que a espiritualidade faz do que se consideraria perdoar. Você pergunta se precisa conviver. se você tiver condição emocional de conviver com a pessoa apesar de haver um litígio entre vocês, eu te estimulo a fazer isso, sim. Eu também. Se você não tem essa condição, eu te estimulo a não conviver, mas não a tornar uma inimiga sua, e sim se afastar um pouquinho e se trabalhar para lidar com a pessoa mais adiante. Que tal? O que você acha dessa minha dica? Vibrar por ela, fazer o oponopono, me perdoa, sinto muito, eu te amo, sou grata, fazer o oponopono para ela, bacana, não é? É por aí que a gente tem que ir, esse mundo tem que melhorar. Nós temos que melhorar para fazê-lo melhorar. Começa com a gente, não é? Exatamente. É verdade. Gandhi já dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo. Exatamente. Já está a musiquinha ali. Cristiane, o tempo está acabando, mas o capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo te dá muitas boas dicas a respeito disso. Gostou da minha dica? Gostei muito, muito interessante essa dica. Fechamos aqui o nosso primeiro bloco, a gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto AM ponto BR. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição de setembro Chico Xavier não foi a reencarnação de Allan Kardec Não fique na solidão Veja por que evitar o isolamento é importante Saiba mais sobre o destino do ser e entenda a relevância da educação para a morte Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br www.radiorriodejaneiro.am.br Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais precisamos atualizá-los Para isso envie preferencialmente seus dados para o e-mail Clube da Fraternidade Clube da Fraternidade www.radiorriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21-3386-1404 ou 3386-1422 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do CPF telefone endereço completo com CEP a data de nascimento e o e-mail A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno Peça Teatral que convida você a voltar à França do século XIX Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte Peça Teatral baseada no livro de Allan Kardec Apresentação dia 8 de outubro domingo às 6 da tarde na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra Praça Aênio sem número na Pavuna Informações 3088-6519 O Céu e o Inferno Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Ouvindo Você as nossas convidadas da tarde de hoje a psiquiatra Maria Emília e a psicóloga Júlia Tourinho por acaso assim por coincidência mãe e filha mas só por acaso só por coincidência elas começaram conversando conosco aqui sobre compulsão as mais variadas compulsões mas especialmente a compulsão alimentar e o que nos leva muitas vezes a essa compulsão o que nós estamos tentando cobrir com a nossa compulsão a partir daí começamos a falar sobre as questões da semana passada ficam muitas perguntas que nós não conseguimos tempo para responder todas então ficam algumas questões e a gente na semana seguinte sempre começa por elas e Júlia continuando aqui a Vanessa lá de senador Camará ela diz que está casada há 16 anos tem um filho de 5 que foi planejado desejado etc ela diz que o marido a traiu logo depois do nascimento do filho ela percebe sinceridade nele quando ele diz que foi a última vez que nunca mais fez etc estão tentando mas ela sente muita dificuldade porque ela não conseguiu restabelecer a confiança e ela diz não sinta vingança não tenho vontade de vingar mas está muito difícil restabelecer essa vingança essa confiança essa confiança desculpa e ela pede aí uma palavra de conforto de consolo ou de orientação o que ela pode fazer para restabelecer essa confiança perdida Vanessa querida primeiro eu queria compartilhar com você a minha solidariedade porque primeiro começo dizendo que não é fácil fazer essa escolha que você fez de continuar juntos e tentar lidar com esse sentimento isso é uma escolha de coragem eu gostaria de te parabenizar por ter escolhido permanecer porque a maioria das vezes é mais fácil muitas vezes é a única coisa que é possível ir mas às vezes a gente faz a escolha de não enfrentar os nossos próprios fantasmas porque o que eu estou ouvindo com a sua pergunta é como é que eu lido com o meu fantasma como é que eu lido com esse fantasma que está aqui porque e a sua pergunta me fez pensar numa estratégia que muitas vezes a gente dá ao perdão ao não perdoar no caso que é assim é como se não perdoar garantisse que isso não fosse acontecer de novo como se a gente estivesse agora mais preparado o que vier eu estou preparado porque eu não perdoei afinal de contas eu estou forte só que a gente esquece que na maioria das vezes não todas as vezes o nosso pensamento é força então quantas vezes a gente não constrói aquela realidade que exatamente a gente não quer pensando que a gente está protegido por esse pensamento então tem uma analogia que eu faço a palavra perdoar que eu gosto muito que ela tem a mesma raiz da palavra perder e geralmente a gente associa a palavra perdão a perder e a gente perde mesmo mas sabe o que que a gente perde? só perde coisa ruim né? a gente perde a mágoa a gente perde a raiva a gente perde aquela dor que fica no peito e que corrói a gente por dentro porque não perdoar é igual a gente segurar uma brasa na mão perde o apego né? pra atacar no outro como se isso fosse alguma garantia e a gente não percebe que a gente se machuca né? então eu diria pra você que parabéns pela sua escolha são quatro anos e meio e se você sente a necessidade eu acho que tá na hora de você dar uma virada e você deixar isso embora e refazer a sua confiança é óbvio que em uma relação isso nunca é lateral né? mas também não é cobrança eu vou confiar em você desde que isso é um movimento que precisa vir de dentro de você mas eu acho que vai ajudar você a perceber que na verdade se você não trabalha com essa nova pessoa que tem na sua frente né? isso é muito comum nas relações é a gente cristaliza dentro da gestaltioterapia a gente que é a minha abordagem a gente chama de cristalizar a gente cristaliza o modo de ser e a gente cristaliza o modo do outro então a gente age já achando que o outro vai agir daquela forma e a gente perde oportunidade de nos ver né? no aqui e agora desse momento e perde oportunidade de ver o outro e assim perde oportunidade de construir uma nova forma de se relacionar hoje quatro anos e meio depois então assim eu tô ouvindo você eu tô ouvindo da sua pergunta uma mega chance de refazer esse casamento de uma forma muito bonita então eu gostaria muito de estimular você que você vai atrás disso vai fazer uma terapia até fazer uma terapia de casal vai atrás de ressignificar isso porque eu acho que vai ser uma virada muito bacana pra sua vida pra vida do seu filho pra sua relação um abraço Vanessa boa sorte aí pra você Maria Emílio o Arthur lá da Pavuna ele disse eu passo pelo drama de não ter sintonia com a minha família e também não me conheço vivo só desde os 15 anos e sempre pensei em suicídio mas é um sentimento que me dá medo trabalho com prece frequente do outro no espírito mas é uma guerra diária é mesmo porque pelo que você fala né Arthur é como se você não tivesse adaptado a encarnação né ou seja eu acredito que seu amigo espiritual seu guia espiritual tenha ajudado você a planejar a sua vinda pra terra encarnar e tal e vocês devem ter convençado ele ter dito ó você vai encontrar umas dificuldades eu não vou te colocar na família espiritual você vai ficar meio que meio no meio de estranhos isso vai ser difícil vai se sentir sozinho aí você lá naquela época diz assim não eu aguento pode deixar eu quero descer eu quero descer aí chega aqui embaixo né aí começa né e aí fica difícil mas assim não há mal que perdure para sempre né nem bem que não se acabe então é não precisa ficar se sentindo solitário né você pode desenvolver dentro de você uma alguma algum recurso de buscar as pessoas de estar com as pessoas se você frequenta uma casa espírita poxa bacana o trabalho voluntário participar de atividades no bem porque isso fortalece muito isso dá muito muita coerência à vida né assim muitas pessoas me falam isso poxa o dia que eu vou para o trabalho social é um dia muito especial porque eu me sinto útil às pessoas eu me sinto verdadeiramente humano né então sai daquela daquele perfil de viver só suas dores seus problemas para se doar ao outro e aí a vida dá uma como a Júlia estava falando um novo significante né a vida tem um toma um colorido diferente porque você não está ali naquele lugar para pensar em você você está ali para trabalhar em prol de alguém e aí ali quando você sai você já sai mais enriquecido e fortalecido porque eu falo isso porque você está falando de uma situação de estrutura de vida em que você encarnou junto de pessoas que não se parecem com você que não 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 cultivam não cultivam mesmas ideias mesmos gostos e aí realmente é uma convivência mais difícil né de de você até procurar ver o que que tem de identidade entre vocês e alimentar essa parte da identidade que vocês tenham né para não se afastar tanto que afinal de contas são as pessoas que Deus reservou para te acolher nessa encarnação né e é buscar ampliar o seu seu leque de de opções de vida de conviver com outras pessoas né de estar eu costumo dizer assim que eu tenho uma uma família muito grande eu tenho a família biológica eu tenho a família de convivência eu tenho a família dentro da casa espírita que eu tenho companheiros dentro da casa espírita Baldeni também Júlia também que são como se fossem verdadeiros irmãos de sangue meus né hoje mesmo caiu para mim no evangelho família corporal e família espiritual né que é justamente mostrar isso né que a gente às vezes está numa família corporal onde a gente não tem muita identificação né mas tem muitos amigos tem um vizinho que é como se fosse um pai um irmão né o que que é isso né a não ser assim aquela pessoa que o guia falou assim meu filho eu vou te encarnar junto daquelas pestes lá você vai ficar junto deles mas eu vou botar um grande amigo seu que vai ser seu vizinho e vocês vão ser grandes amigos olha que bacana é como se fosse um recurso para aguentar o tranco de viver essa encarnação difícil né ai Arthur ela está difícil mas é tão é uma dádiva estar vivo é uma dádiva estar aprendendo com a vida conviver com as pessoas aceitá-las como elas são Arthur não pensa em morrer não Arthur não pensa em viver sabe por quê você vai pro plano espiritual você pensa que você vai ficar junto dos seus amigos se você não se ajeita em lugar nenhum né vai ficar um cara chato um cara antipático que não convive com ninguém que não sorri ah para com isso muda aí eu queria fazer um convite para o Arthur e para todo mundo que está ouvindo né a gente está nesse mês de setembro amarelo e a gente está muito falando sobre a dificuldade que é estar encarnado né acho que quem me conhece eu queria fazer um convite para que sejamos rebeldes eu me considero uma rebelde porque quem me conhece sabe que eu eu me recuso a acreditar que não tenha uma saída eu realmente me recuso a acreditar que a gente não tem como sair de um lugar ruim até me emociono de falar isso porque eu acho que a gente tem que muitas vezes a gente vive situações duras muito difíceis agora então se a gente para para olhar um pouco se a gente olha ao redor a gente tem sim uma saída a gente sempre tem uma saída se a gente está disponível a ultrapassar algumas dores que geralmente essas dores estão muito mais dentro do que fora elas dizem respeito às nossas feridas ao nosso homem velho às nossas dificuldades mas se a gente se determina sabe não aceito que não existe uma saída a gente vai encontrá-los no fim do túnel então eu convido você, Arthur e todas as pessoas que de alguma forma se identificam a serem rebeldes não aceitem que não existe uma saída porque a gente escuta isso o tempo todo na mídia que está tudo muito ruim e a gente vai sendo empurrado lá para baixo então assim não aceitem existe sempre uma saída muitas vezes ela não é fácil a nossa destinação é a felicidade ela não é fácil mas ela existe agora alcançar isso com toda certeza a saída sempre existe a Júlia tem toda a razão Júlia aproveita e fala aqui com a Alice lá da Pavona a respeito de compulsão ela disse que foi alcoólatra por nove anos venceu o vício mas passou a ter compulsão alimentar ela diz hoje me sinto gorda feia e sem autoestima o que eu posso fazer para melhorar esse estado de coisa eu queria agradecer Alice porque você deu um excelente exemplo de como a gente faz quando a gente troca a compulsão e não a gente não olha o que tem lá dentro né então assim eu imagino que você quando bebia de um jeito que você depois se arrependia né quando você diz que era alcoólatra eu imagino que você não só bebia diariamente como uma dependência mas muitas vezes a gente bebe para ter determinados comportamentos ou falar determinadas coisas ou para anestesiar determinadas coisas ou porque simplesmente a gente acha que não consegue fazer diferente e aí você estava no lugar da inadequação né e aí veio uma outra compulsão que te colocou exatamente no mesmo lugar que é você se sentir gorda você não se sentir adequada então eu imagino que a solução disso seja poder buscar um auxílio né uma mão que te segure para olhar o que tem aí nesse vazio que você está trocando um estado por outro que está te colocando num muito parecido né então é eu acho que o convite para a saída como eu falei nem sempre na maioria das vezes a saída ela não é simples ela é desafiadora mas existe uma saída então pega na mão de Deus e vai né pode ser um terapeuta também pode ser um amigo ela saiu de uma compulsão mais difícil para uma compulsão mais fácil de sair porque o álcool é muito difícil de sair a compulsão alimentar é mais fácil de sair e então muitos recursos você vai encontrar para superar a compulsão alimentar ela é mais socialmente aceita e ela ao mesmo tempo também ela é mais tentadora porque tem em todo lugar e é razoavelmente aceito mais do que a pessoa beber porque ela não altera o estado da consciência mas ela faz uma necessidade é outro gatilho parecido não é o mesmo mas também a gente está trabalhando no sistema de recompensa então eu acho que precisa desse espaço para olhar esse vazio que de alguma forma ele está se apresentando aí então a saída eu entendo como você fala para melhorar eu acho que é poder observar o que é que você está preenchendo com alimentação o que antes você preenchia com álcool e que pode ser que você entre numa dieta se deixar daqui a pouco vai ser outra coisa Alícia enquanto você não faz a terapia para descobrir aí tenta substituir a comida por um outro vício eu estava brincando aqui com as meninas no intervalo o vício da atividade física de correr da corrida onde você adquire saúde caminhar primeiro e depois correr você adquire saúde você emagrece você melhora a autoestima e quem sabe só com isso você não para de comer também mas com certeza um processo terapêutico Alice te faria muito bem porque te ajudaria a descobrir o que você está tentando preencher que vazio é esse que você está tentando preencher com álcool com comida depois com atividade física depois com droga sei lá com outra coisa qualquer não estamos dizendo que você vai ficar trocando de compulsão mas isso é um processo comum isso acontece naturalmente o mundo está compulsivo né dessas substituições de compulsões tá bom um abraço para você o nosso amigo não nossa amiga Lorenza diz que o marido dela está viciado em computador passa 15 horas por dia em torno do computador e está causando uma enorme dificuldade até no relacionamento na família o que que ela pode fazer para ajudar o marido e ajudar a família Maria Emília é uma coisa que vai exigir dela assim uma busca porque tem agora até terapias específicas para esses gêneros de compulsão e elas estão se mostrando mais eficientes do que a terapia tradicional né e geralmente santo de casa não faz milagre né se você desejar dar conselhos ajudar não vai funcionar muito pelo que parece não está você já deve ter até tentado isso mas eu digo assim tem que é ajudar o indivíduo a pensar o companheiro a pensar num projeto aí de diminuir as horas né de fazer um acordo com ele né sobre isso e estimulá-lo né Júlia a fazer uma terapia agora a gente fala assim fazer terapia fazer terapia não é fazer terapia não é igual ir ao médico e botar o remédio em cima da geladeira e ficar olhando pra ele fazer terapia é envolver-se no projeto né e isso é ato de coragem nem sempre as pessoas conseguem né estou diante aqui de dois psicólogos e eu lido com muita gente que faz terapia e que eu vejo que diz assim ah eu faço terapia e eu vejo que não faz terapia vai ao psicólogo mas ainda não faz terapia frequenta o psicólogo paga os honorários do psicólogo mas não abraça a causa porque terapia é convite a fazer mudanças e isso nem sempre a pessoa está conseguindo aí o terapeuta vai buscando ajudar a pessoa a enxergar meios de alcançar seus objetivos porque sozinho ele não vai conseguir parar de ficar sair desse vício né amiga ele não vai parar isso sozinho ele vai precisar de ajuda e você tenha isso na sua mente para ajudá-lo quem sabe você precipita isso para ele no sentido de estimulá-lo né de ajudá-lo a vencer essa essa esse vácuo que ele está tentando esse vazio que ele está tentando preencher com o computador né é uma outra compulsão né sim os jovens adultos né que hoje estão na faixa entre 30 e 40 anos foram crianças que foram criadas com o videogame e o videogame ele faz um sistema de recompensa né eu vou voltar às pesquisas né já comprovado cientificamente que é ele gera uma insatisfação crônica no indivíduo porque nunca o indivíduo vai conseguir aquela mesma aquele mesmo pico de ansiedade e satisfação que o videogame traz então assim isso que que está sendo relatado não é incomum tem muitas pessoas que são se sentem adictas de um tipo de jogo porque não conseguem lidar com a vida sem aquela satisfação e é uma satisfação muito específica que ela não é trazida por não é trazida por comida nem por nenhum outro tipo de drogas é uma satisfação de um pico de ansiedade e aí você tem a satisfação né porque são os desafios é assim quem já jogou videogame sabe você tem lá missão enfrenta o monstro daqui a pouco tem outro monstro venceu a fase tem outro monstro e aí aquilo vai gerando uma neuroquímica cerebral que a pessoa ela fica viciada é óbvio que 15 horas por dia isso já está num estado extremamente cronificado é complicado né então mas não deixa de ficar aqui o alerta que isso é mais comum do que a gente imagina perfeito eu acho que a companheira né ela pode procurar se informar a respeito em primeiro lugar sobre essas terapias na própria internet no meu próprio computador ela vai encontrar soluções né que legal ô Júlia a Isabel lá de Campo Grande o tempo está acabando aqui mas a Isabel lá de Campo Grande ela disse meu irmão aos 50 anos teve um surto depois tentou suicídio e de lá pra cá está em tratamento na psiquiatria agora ele está com 51 anos e continua em tratamento e um dos medicamentos que ele toma exatamente para bipolaridade ele não era bipolar afirma ela gostaria de saber se a pessoa aos 50 anos pode se tornar bipolar ô Isabel tem duas possibilidades né a gente tem uma psiquiatra aqui que ela pode dar mais muitas outras o que eu penso é provavelmente existia uma bipolaridade não diagnosticada né eu diria com certeza existiria pois então uma bipolaridade não diagnosticada é porque ou pode ser que ele não ele não tenha bipolaridade mas é a medicação que se pode no momento para o que ele apresenta né porque a gente a gente coloca uns rótulos né mas o que existe por trás é uma pessoa com dificuldades e às vezes para aquelas dificuldades aquela medicação que diz lá para bipolaridade ajuda ela tem outros outros efeitos né além da bipolaridade sim sim exatamente então eu acho que os rótulos eles nos ajudam mas eles não devem ser o que é a única coisa a ser vista existe um conjunto de sintomas existe um monte de explicações porque aos 50 anos o seu irmão teve esse pico que chamamos de surto e aí então passou a tomar medicação Emília o que a psiquiatra diz? eu acho que tem que investigar mais porque tem muita coisa que parece ser bipolaridade não é não é e pode ser um surto diante de uma situação de vivência conflitante e a pessoa tem um surto até psicótico e aquilo ser único não ser não significar necessariamente a expressão de uma doença que está já instalada no indivíduo e sim um processo uma síndrome um processo que a pessoa vivenciou nós somos múltiplos quantas vidas já encarnamos quantas experiências já vivemos quantas fragilidades brechas temos em nós então isso pode acontecer sem ser necessariamente a bipolaridade se for é nesse campo aí do que vocês falaram ninguém percebeu nada até os 50 anos quando eclodiu a primeira crise ficou silencioso os sintomas eram absorvidos como situações corriqueiras e não eram e de repente a pessoa teve um surto isso pode acontecer não é muito comum mas pode acontecer nesse mundo tudo pode acontecer ok Isabel você não afirmou aqui que o seu irmão está diagnosticado com bipolaridade mas ele está tomando medicamento que serve para sintomas para sintomas para sintomas Isabel na maioria das vezes a gente também nem sabe sabe Isabel a medicina ainda está caminhando muito assim engatinhando nesse campo a área mental ainda é uma coisa ainda a ser descoberta nós temos muitas coisas sim mas temos muitas dúvidas também vamos com calma com o andor que o santo é de barro muita calma Isabel importante é que ele seja medicado que ele seja tratado que ele fique bem que ele sinta bem estar isso é que é importante e que se acrescente nesse tratamento dele Isabel um tratamento espiritual é sempre importante levar o nome dele para o centro para a igreja para o centro de umbanda sei lá o que ele frequenta mas o templo evangélico enfim é importante que ele trate também o lado espiritual já ouviram vocês todos aí uma musiquinha não esqueçam que estamos na semana da doação pois é que o Michel já colocou ele de fundo quem quiser entrar na internet doe vida doe vida vai descobrir tudo sobre doação perfeito algumas falas aqui sobre doação também não tivemos tempo de comentar a gente vai comentar na semana que vem não é legal falar sobre isso com certeza muitas questões ficaram sem responder a gente responde na semana que vem obrigado mais uma vez aqui a Emília e a Júlia pela ajuda ao Michel na técnica ao Caio nas câmeras do Facebook obrigado a Sheila no telefone e você que está do outro lado um grande abraço muito obrigado e até a próxima semana se Deus quiser lembra na próxima semana o Eduardo vai fazer comigo aqui que eu preciso fazer uma viagem aqui por problemas familiares eu tenho que ir lá onde está minha mãe então eu não vou poder estar aqui mas o Eduardo vai estar aqui e vai fazer o programa no meu lugar obrigado a todos um grande abraço e até lá A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro